O Bolsonaro pra mim é um boçal, irresponsável e criminoso. E ladrão. Ele é ladrão, os filhos são ladrão, ele corrompeu os filhos desde pequenininho. E eu tô dizendo aqui no Isaías Nicolau, e ele não me processa. Por quê? Porque eu tenho documentos pra provar o que eu tô dizendo. O que é o que eu tô dizendo de eu ser o cara mais experiente? Eu fui deputado no mesmo tempo do Bolsonaro, o meu deputado federal. E lá a gente sabia que o Bolsonaro tinha cinco funcionários fantasma, uma delas era a filha desse que heróis, que é um bandido que tem dez mortes nas costas. Esse que heróis aí, né? Pois bem, a filha dele chama Natália, eu tenho um torno de documento, vivia no Rio de Janeiro e assinava os recibos e o Bolsonaro tava o dinheiro no bolso. Se você agora estiver duvidando disso, entre na internet e compare os gastos, tá tudo no portal da transparência. Os gastos do deputado Ciro Gomes, do meu gabinete, com os gastos do gabinete do Bolsonaro. Então você vê, eu gastava R$ 400, R$ 500, R$ 600 de gasolina por mês. Por quê? Porque você tá lá em Brasília, vai do hotel pra Câmara, da Câmara pro hotel, R$ 1.000, R$ 800 por mês. Bolsonaro chegou a gastar R$ 42.000 no fim de semana. Tudo falso, ele pegava recibo falso e botava o dinheiro no bolso. Isso eu tô cansado de saber, todo mundo sabia lá disso em Brasília. E ele ensinou isso pros filhos, agora tão denunciados. Então o Bolsonaro é uma tragédia. E agora tá pirando e navegando na maionese. É um bandido perigoso, cuja máscara está caindo. Com a derrota do Trump, a denúncia do filho dele, né? E as coisas todas, o Bolsonaro ontem insultou os americanos por uma guerra. Fez uma briga na vacina. Chamou o povo brasileiro de maricas, que é como os caba do sul, lá chama boiola. Essas coisas são essas palavras ofensivas e politicamente incorretas. E um presidente da república chamou a nação brasileira. O Brasil precisa deixar de ser um país de maricas. Como se 163 mil pessoas que morreram tivessem sido covardes e não trabalhadores e trabalhadoras de carne e osso. Irmãos nossos, filhos nossos, maridos nossos, mulheres nossas, avós nossos. Que morreram pela condição estúpida e assassina do seu Jair Messias Bolsonaro. Isso é o que eu quero dizer. E tô dizendo, Jair Bolsonaro, me processa. Se você tiver vergonha na cara, não pode deixar um cara como eu dizer coisas tão duras, tão graves e tão sérias e não me chamar pra responder na justiça. E ele nunca fez e nem vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho os documentos todos e tem mais medo de mim do que o satanás tem da cruz. E ele nunca fez e nem vai fazer.